As folhas balançam ao vento, as nuvens passam no céu E eu me esqueço do tempo, eu me esqueço de tudo Sou livre, sou eu mesmo, caminhando meio a esmo Eu sou o senhor do mundo Emoção, teu nome é Ronda Com você me sinto parte de todo esse azul Emoção, teu nome é Ronda Com você não há fronteiras, não há norte e sul Emoção, teu nome é Ronda